Olá gatas, tudo bom com vocês? Hoje é o nosso primeiro tutorial de maquiagem aqui no canal e eu trouxe uma proposta bem legal pra vocês, mas bem fácil também. Eu trouxe um smokey eye marrom bem dramático, bem legal, que você pode adaptar do seu jeitinho aí na sua casa. Eu trouxe essa proposta desse olhão neutro, apesar de ser um olho dramático, mas ele é um olho bem neutro por ser marrom, a gente só utiliza uma sombra, você acredita que a gente só usa uma sombra pra reproduzir essa maquiagem? E tem um truquezinho aí no meio também. Eu quis fazer essa primeira proposta com um olho marcante, mais neutro pra você utilizar qualquer cor de batom. Então esse olho, ele serve pra usar com qualquer cor de batom. Hoje eu trouxe esse olhão, mais duas opções de batom, um neutro, como esse que eu tô usando aqui agora e um bem diferente, que você só vai ver no final do vídeo. Então fica comigo pra você descobrir qual é, tá bom? Vou começar aplicando um pouquinho de corretivo em toda a minha pálpebra. Pra quem disser, serve pra anular a cor da sua pálpebra e também serve pra intensificar a cor das sombras. Aí a gente esfuma, pode ser com o dedo mesmo ou com a esponjinha. E vou assustar assim, vou poder descansar. Hoje o tutorial é super simples porque a gente vai usar apenas uma sombra. E ainda tem um truque pra mostrar pra vocês hoje. Acabei de passar o corretivo em toda a minha pálpebra. A gente já vai começar com o truque. Com um pincelzinho desse de esfumar, esse aqui é o da Love Beauty L60, a gente vai marcar o côncavo com esse pó compacto aqui da Marchette 04 Jão. Eu adoro usar ele pra marcar o côncavo porque ele é um tom de marronzinho bem quente e fica bem legal. O côncavo é esse ossinho que a gente tem aqui logo no finalzinho do nosso globo ocular. Você olhando pra baixo, você consegue enxergar ele perfeitamente. Então a gente vai marcar esse côncavo pra começar a fazer o degradê de cores do esfumado. Você aplica aqui no final e vai trazendo pra parte interna do olho. E aí a gente vai esfumando até conseguir o resultado que a gente quer, que é bem esfumado. Para o esfumado ficar mais fácil, você pega o pincel aqui no finalzinho, com a mão bem levinha, você vai fazendo movimentos de vai e vem ou movimentos circulares. Os movimentos circulares, eles levam a sombra pra cima. O movimento de vai e vem, ele leva a sombra de um lado pro outro. E agora a gente vai fazer outro truque super legal, que é utilizando um jumbo preto ou até mesmo um lápis preto, mas o lápis tem que ser aquele lápis em forma de gelzinho, um lápis mais macio. Não pode ser aquele lápis duro porque a gente não vai conseguir o resultado que a gente quer, tá bom? Então, esse jumbo da NYX é excelente pra esse tipo de técnica. A gente vai marcar todo o nosso globo ocular, vai preencher todo o nosso globo ocular com esse lápis. Começando da raiz dos cílios pra ficar bem pretinho aqui. Mas toma bastante cuidado aqui no canto interno porque ele precisa ficar bem marcadinho assim. E aí você vai levando de forma bem delicada pra não ultrapassar a linha do globo ocular. Não precisa ser nada muito perfeito porque a gente vai esfumar ainda. Mas preenche bem e não ultrapasse a linha do globo ocular. Pronto. Tá bem marcadinho em volta. Agora com o próprio dedo a gente vai esfumar as bordinhas. Bem delicado, bem devagar. Pra que que serve esse passo? Esse passo serve pra intensificar um pouco mais que na cor da sombra que a gente vai colocar acima. A gente poderia colocar uma base branca? Sim, poderia colocar uma base branca. Só que não chegaria na cor que eu estava pretendendo pra essa maquiagem. O tom ficaria mais claro. Quando a gente coloca uma base preta, a cor ela fica mais intensa, ela fica mais escura. E essa é a intenção da maquiagem de hoje. E como eu falei, a gente só vai usar uma sombrinha, que é essa aqui, a 208 da Colos. É essa sombra unitária, tá? É um marrom bem fechado. E ele vai ficar mais fechado ainda. Agora com o pincel desse pequenininho, assim, de cerdas naturais, número 14 da Vult, a gente vai aplicando essa sombra com batidinhas em cima dessa base preta, preenchendo toda essa base. Olha como fica bem intensa a cor. Essa é uma maquiagem bem simples, mas bem marcante. E aí você vai dando batidinhas pra intensificar essa cor. Por que vai dando batidinhas? Como a gente colocou uma base escura e cremosa, se a gente ficar espalhando a sombra, ela vai ficar toda manchada. E a intenção não é essa. A gente vai preencher com batidinhas pra cobrir toda essa base preta que a gente colocou. Feito isso, agora a gente vai voltar com um pincelzinho de esfumar e vai esfumar essas bordinhas pra tirar toda essa marcação e ficar algo mais leve, o degradê ficar mais bonito. A gente volta com o pó um pouquinho e vai tirando essa marcação. Agora eu vou pegar um pouquinho mais da sombra 208 da Colos, aplicar aqui no final e vir arrastando com movimentos de vai e vem. Aplica e arrasta. Agora eu vou limpar um pouquinho o pincel aqui mesmo, com um paninho seco, voltar pro esfumar. Gente, de sombra é só isso, vocês acreditam? Agora eu vou fazer o delineado de gatinho bem puxado, igual eu fiz aqui desse lado. Mas eu vou pular essa parte porque eu vou fazer um vídeo especificamente sobre delineado de gatinho. Vou explicar cada detalhe passo a passo pra ficar mais fácil pra vocês, tá bom? Então eu vou pular essa parte e a gente já... O delineado pronto, agora a gente vai fazer o esfumado na parte de baixo. E agora com o lápis preto, esse aqui é o delineador de olhos da Toca de Natureza. É um lápis que ele tem uma... ele tem uma pigmentação maravilhosa, maravilhosa, ele é tipo um gelzinho. Agora a gente vai aplicar na linha d'água, borrando um pouquinho do lado de fora. Não pode deixar secar. Agora com um pincelzinho desse de topo reto, esse aqui é o da Mary Kay, ele não tem numeração. A gente vai esfumar as bordinhas desse lápis que a gente borrou do lado de fora. Agora com um outro pincel, poderia ser o mesmo, mas eu não quero correr o risco de borrar porque ele já tá sujinho do lápis preto. Eu vou fazer o mesmo esfumado que eu fiz no côncavo, eu vou fazer agora na parte inferior dos olhos. Eu vou aplicar o pó compacto da machete logo acima desse esfumado que a gente acabou de fazer. A intenção desse esfumado, além de ficar mais marcante o olhar, também é pra selar esse lápis que a gente acabou de aplicar, pra não correr o risco dele derreter durante o dia. Porque o lápis, ele é uma serinha. E se você não selar ele com algo em pó durante o dia, ao longo do dia, ele vai derreter. Então, além de ficar um olhar mais bonito, a gente sela ele pra ele não derreter durante o dia. Isso é uma dica super legal também. Agora com a sombra da Colos, a 208, a gente vai fazer o mesmo processo. Aplicar, porque o esfumado fica bem parecido com esse do côncavo. E aí a gente já une a parte de baixo com o delineado. Agora eu vou colocar bastante máscara de cílios. A máscara que eu vou usar é essa, óbvio, da Eudora Soul. Bastante máscara de cílios em cima e embaixo. Vou aplicar os cílios postiços. Eu também vou pular essa parte, porque vamos ter um vídeo específico falando só sobre cílios, tá bom? Então eu vou pular essa parte e a gente já volta pra finalizar o vídeo juntos. E pra finalizar, eu já tinha feito um pouquinho de contorno, com o mesmo pó que a gente usou pra marcar o côncavo. Mas eu vou fazer um pouquinho mais de contorno. O blush que eu vou usar hoje, eu já até falei dele aqui no canal. É um blush super lindo da Yes, que é o Peach da Yes. Ele tem umas partículas de brilho bem intensas. Então eu vou usar ele tanto como blush, quanto iluminador. Tira um pouquinho o excesso, porque ele é muito pigmentado e senão vai ficar aquela chinelada no rosto, né? Aí você dá aquele leve sorrisinho e aplica na maçã. Olha como ele é brilhoso. E aí você vai levando em direção às têmporas, porque assim ele serve também como iluminador. Olha como dá um brilho bem legal. Só pra dar aquele arzinho de saúde. E agora vamos ao batom... Eu escolhi duas cores pra essa maquiagem, porque eu achei que esse smokey eye marrom, ele combina com qualquer cor de batom. Então eu acho que isso aí é o mais simples de fazer, o mais simples de adaptar. Eu tenho certeza que você também vai ter várias ideias sobre o batom pra usar com esse olho, tá bom? Então eu trouxe duas opções. Mas a primeira opção é um batom que é meu xodó, que vocês já sabem, que é o Hermione, de pausa pra feministas pra ter blogs. Então vamos ver como vai ficar. Pronto. Ele é um nude super lindo, né? Eu sou apaixonada por esse batom e ele tem um fundo mais acinzentado, que eu achei que ficou super legal com esses olhos. Gente, olha só, desculpa, eu bem esqueci um detalhe dos olhos, vocês vão me perdoar. Eu esqueci de selar aqui abaixo da sobrancelha, mas isso é o de menos, tá? A gente vai pegar o mesmo pó que a gente usou no rosto e vai selar. Hoje eu não vou iluminar abaixo da sobrancelha, porque esse olho, ele é bem esfumadão, ele é bem opaco. Eu só vou selar mesmo o corretivo que eu passei abaixo da sobrancelha. Eu vou pegar esse pó, é o pó da Caterine Hill, pó translúcido. Eu coloquei um pouquinho aqui na tampinha e vou só aplicar aqui abaixo, só pra selar. Desculpa, gafi, tá bom? Mas voltando ao batom. Eu acho que esse batom é super lindo pra esse olhão esfumado, marrom. Mas fica a seu critério, você pode colocar qualquer cor que vai ficar legal com esses olhos. Esse olho é bem neutro, então qualquer cor de batom vai ficar show. Agora vamos à segunda opção, que é um pouco mais dramática. Calma, não se assusta. Fala sério, que me ficou super lindo. Hoje é sexta-feira, hoje pode, né? Então eu tava doida pra fazer um tutorial com esse batom. Esse batom aqui é o batom Frida da Caterine Hill, dessa nova coleção deles de batons líquidos. Esse aqui é um dos meus favoritos e eu tava louca pra usar. Um tutorial e eu achei que super combina com esses olhos. Claro que essa maquiagem, olho tudo, boca tudo, é mais pra noite, é mais pra uma festa, é mais pra um casamento, algo à noite. Mas eu achei que ficou super lindão. E vocês? Então eu vou ficando por aqui, meus amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse nosso primeiro tutorial do canal. Tutorial de maquiagem. Deixe sua opinião aqui nos comentários, porque é super importante pra mim. Curta o vídeo se você realmente gostou do vídeo. E se inscreva no canal, porque a gente vai ter muitas novidades aqui no canal. A gente ainda tem muita coisa pra falar e eu tenho certeza que você vai gostar muito. Então se inscreva pra você não perder nada. Fora que isso me ajuda pra caramba na divulgação do meu trabalho, tá ok? Um super beijo pra vocês e até a próxima. Tchau! Tchau!